Quando ele morre? Pergunta para ele assim, quando ele morre, ele vai para onde? Ele acha que o Braga também vai ao mesmo lugar depois da morte? Por que os ingresos devem estar? Dentro de uma redoma de vidro, todo o tempo com pena, nu, cantando e dançando. Não adianta a gente querer que os índios fiquem imutáveis, sabe? Não mudem nunca. Claro que eles vão conhecer o mundo e vão mudar. É perigoso? É. Dá problema? Dá. Vai morrer índio? Vai. Vai ficar índio pirado? Vai. Mas isso é assim que é, meu amigo. Assim é que é a vida. Eu vejo assim, eu não vejo nenhum problema. Daqui a 20 anos, 30 anos, está um sapanal. Lendo, escrevendo, estudando em Rio Branco, na Universidade do Acre. Qual é o problema? Quem não se modifica na natureza, quem não se adapta, morre. É Darwin. Eu vejo. Eu vejo.